Olá, Cassiano Bittencourt pelo Básico da Bolsa, hoje para explicar como vender e comprar ações na prática. Primeiramente, é importante entender que a compra e venda de ações, a negociação de ações, se dá através de ordens de compra e de venda e que essas ordens são organizadas primeiramente por preço, ou seja, quem tem o interesse de pagar mais pela compra vai para frente da fila, porque está disposto a pagar mais dinheiro, e quem tem interesse em vender por menos vai para frente da fila de venda e aí essas filas vão se encontrando. A melhor ordem de compra, quando bate o preço com a melhor ordem de venda, vai se encontrando e vem fazendo negócios. A segunda ordem é justamente a ordem de chegada. Então, se eu mando uma ordem num preço e você manda uma ordem no mesmo preço de compra ou de venda, tem que ser eu mandando uma ordem de compra e você de compra, eu mandando uma ordem de venda e você de venda, se a gente manda no mesmo preço, ou seja, elas estão disputando o local, a ordem que chegou primeiro tem direito a ser atendida primeiro. Então, se eu mando uma ordem a R$10 de compra e você manda uma ordem a R$10 de compra de uma quantidade de X, a primeira que vai ser atendida é a minha que chegou primeiro, ok? Então, o que precisa para fazer a ordem de compra é simplesmente preencher aquela boleta virtual que eu vou colocar aqui com as informações seguintes. Primeiramente, o código da ação do ativo, justamente aqueles códigos que a gente discutiu, CRFB3, KLBN11, por aí vai. Segundo, a quantidade de ações que você quer comprar, e aí se você está comprando por lote, é um múltiplo de 100 ou do lote em questão, geralmente 100. Se você está comprando no fracionário, é qualquer número entre 0, entre 1 e 99, tá ok? O preço que você está disposto a pagar por ação, ou seja, o preço que você vai colocar lá é o preço por ação que você está disposto a pagar, e aí a boleta já vai te dar ali justamente o valor total da operação, e aí você pode dar a ordem de compra ou de venda. Vale a pena lembrar que você tem como mudar a validade da ordem, isso é pouquíssimo utilizado por mim, pelo menos, mas a ordem, em geral, vale até o final do peregão, até o final do dia, tá? Então a ordem geralmente, quando você dá uma ordem, geralmente ela é válida por um dia, acabou o peregão, acabou o final do dia, aquela ordem é eliminada. Uma vez dada essa ordem, você entra naquela fila que eu descrevi no começo, e a partir dali, casando a sua ordem de compra com uma ordem de venda, ou a sua ordem de venda com uma ordem de compra, é fechado o negócio, e esse negócio pode ser fechado completo, ou não, dependendo da quantidade que casou ali no mesmo preço, certo? Então por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com medo de detalhe, e até amanhã!